Tem 91 anos, o craque de catalão, a bola aqui na esquerda, é com ele, com o Eduardo, pra trás pro Jeremias, e tá no bico da gravedade, puxou pra cá, puxou pra lá, vai bater pro gol, golaço! Gol! Gol! O craque, Jeremias, Jeremias, no faroeste caboclo, ele no pico da grande área, setor esquerdo, a esquerda do seu rádio, derrubou três no duelo, de costa pro gol, puxou pro pé, direito, deu um tapa nela, ela foi morrer no canto esquerdo, tem Samuel, aos onze do primeiro tempo, tá lá dentro, agora o placar do estádio Gênero de Vitor Fonseca de um, zero, tá lá dentro, o nome dele é o Jeremias, e veio o Peralho lá pela esquerda, e mandou a grande olha, Coruja bateu o pé esquerdo pro gol, caiu o goleiro, fez a catada, Coruja pro Jani, e bobeou, Coruja pro Jani, vai bater, vai marcar, bateu pro gol, desviou das águas pra trás, Jani chegou, bateu pro gol, pra fora do gol, a bola passa à direita de Clériston, do Marlon em cima do Elber, já cobrou rapidinho a pauta, aqui pela esquerda, bateu pro gol, defendeu, Samuel, Luiz Palma, na bola do Luiz Fernando, e veio a operada pela direita do Jornalho, André Alba, vai cruzar, na trave, o travessou sem querer, queira, o pico da grandeira, sentou no esquerdo, bateu, caiu até pro gol, pra fora do gol, a gente vai plantar, tira a zaga, a bola volta pro Marlon, Fernandinho, rolou, bateu pro gol, pra fora do gol, goleiro foi dela, botou pra escanteio, é pro garoto que é o judinho do pico da grandeira, vai bater, pecaiota pro gol, pegou o goleiro do poste esquerdo, do baixo, com o Fernandinho, dominou o Fernandinho, colocou na esquerda, ali é o André Alba, pro Coruja, sentou na esquerda, bateu pro gol, na rede, pelo lado de fora, aos 29, bola lá na frente, pro Coruja, deixou com o André Alba, bateu pro gol, defendeu, Clériston, o Lucas, joga na frente, é pro Jeremias, tá sozinho, vai bater, pé direito pro gol, pra fora do gol, a bola passa direita de Samuel, ganha a linha de fundo, sai pagando o Geraldo, Lucas, saiu o Gio da bola, vai André Alba, pé direito da bola, viajou, na grandeira, cabeçada pro gol, pé direito pro gol, pra fora do gol, gol, Johnny, na verdade era o Jadson, escorado da zaga, a bola do ombio desvio, no meio do caminho que sobrou, da pequena área, pé direito, pro Johnny guardar, né, o operário teve chance. Só a bobeira da zaga pode ser, o gol do craque, vai fazer, vai fazer, pra trás, Jeremias, pra fora! Inacreditável! A zaga do operário perdeu a bola o Jadson, perdeu a bola ali pro Cairo, Cairo driblou o goleiro Samuel, chegou no segundo palco de Itagrandiária, chegou a zaga pra trás, chegou Jeremias, mandou pra fora do gol, a bola passou, a direita do gol, e vem de novo o catalão, o craque aqui pelo meio, sobrou a bola pro Lucas Gonçalves, vai caminhando, vai andando, ninguém vai, bateu pro gol! Gol! Do Leão! Aos 23! Uma bola sobrada no meio campo, ninguém pegou, Lucas Gonçalves pegou, foi caminhando, foi andando como se tivesse uma passarela desfilando, ninguém chegou nele, chegou perto da meia lua volta da gladeira, bateu de pé canhoto, a bola foi do canto direito, sem reação pro Samuel! A amplia, o marcador aos 23 do segundo tempo, tá lá dentro! Agora, o placar do Genevino pode ser cadir! Tem dois, tem zero, tá lá dentro, Lucas Gonçalves é o nome dele, Lucas! Caio que nós, dois gols inacreditáveis do craque, e um gol imperdível inacreditável, bola da gladeira na direita para o Cairo, invadiu a gladeira, limpou a pé esquerdo pro golaço! Gool! 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 Do Leão! Aos 27! Cairo! 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 Faz a fatura no Genevino Fonseca! Peca, lançamento aqui pela intermediária direita da grande área, pra mim foi o Jeremias, achou o Cairo dentro da grande área lá do direito, limpou o zagueiro, pra mim foi o Márcio, tirou pra dançar, puxou pro pé canhoto, fuzilou o Samuel, a bola alto lá, entre o travessão, a bola passou pertinho, entre os braços de Samuel, um fuzilamento, tá lá dentro, agora o placar do Eugênio Ervino, Tecadiz, tem três, tem zero, tá lá dentro, Cairo é o dominar, Pé direito, na grande área, pra um gol, pra fora do gol, Johnny! Não pode perder esse, Johnny. Meu Deus, hein, Hugo, é que a pessoa... Não pode perder, sozinho, é, tirou pra... Parecia um zagueiro, Johnny, agora o matador do operário, não pode perder um gol. De lá de trás, Brito, dando um chutão na bola, a bola chega pro Cairo, Colocou na esquerda, ali pro Carioca, vem Carioca, tá canhota, invadiu a grande área, vai fazer! Defendeu o Samuel, tira lá de trás o Jadisson da grande área! Ei, Samuel, se não fosse você! 45 e 40! É, olha, amigos do Brasil, o operário não fez nenhuma majoridade, olha aí, O Igor colocou pro Cairo, de cara, pro gol, vai fazer! Brito! Gol! Do Claque! Cairo! Cairo! Recebendo a bola do Igor pela direita! Bola da grande área de cara, com o Samuel sozinho! Pé esquerdo na bola, bola por baixo do Samuel, no meio do gol! Feijou o fundo da rede! Tá lá dentro, agora o placar do Genevino Ponseca de... 4! 0! Tá lá dentro, Cairo é o nome dele, Luca! Que bobeira, Igor Vilela vem aqui, bateu pro gol do intermediário, ali perto da meia luta, ela jara, pegou o goleiro, não passa o direito! Beleito! Go! Beleito! Boa!